Olá seja bem-vindo a um vídeo do canal já vai deixando seu like Carlinhos Trader Rumo à Elite pessoal vídeo de hoje a gente está fazendo aqui o mini índice e aí a gente conseguiu aqui recuperar aqui estamos ganhando R$ 43 estamos protegido aqui da operação vamos proteger mais aqui e agora a gente está esperando que ele vem buscar aqui embaixo o volume está começando a ficar fraco faltando aqui R$ 1,9 para fechar vamos com R$ 38,00 chegamos aqui a R$ 40,00 aqui pessoal chegamos a R$ 40,00, R$ 42,00 a gente pode ir protegendo mais onde está o médio nosso lá em cima ó no volume aqui ó a força a força vendedora aqui tá tá forte 34 segundos ó vamos ver se sexta-feira ó peguei 102 nessa nessa nesse trader aqui ó ó ó aqui em cima aqui conta real pessoal ó 53 está dando faltando 15 segundos aí que que a gente faz a gente puxa o nosso médio aqui embaixo aqui ó ó ó 2 segundos 60 agora eu vou puxar aqui ó nosso preço aqui agora ó ó ó vou puxar aqui pessoal ó garantiu 60 ó ele já desceu um pouquinho agora se ele ó 70 já deu ó 70 já deu ó 69 aqui tá dando ó 73 73 73 tá dando ó vamos abaixando ó ontem a gente fez 73 então o que a gente pegar aqui tá tá ótimo pessoal ó 80 70 o preço meu tá lá em cima lá eu o preço ó o preço meu onde tá lá em cima pessoal 81 ó 81 ó 81 ele chegou a 84 81 ele chegou a 84 ó 84 ó 81 ó 87, 88, vou deixar aí, o que der, eu encerro o trader, pronto, 79 reais, não vou mais operar, então o dia de hoje foi esse pessoal, a gente aqui operando no mini índice, agora são 11 horas e 1 minuto, não vou mais, não vou mais, como que fala, não vou mais operar não, tá bom, então, cadê, aqui, aqui a nossa, aqui ó, para esse actual, aqui, agora vamos ver quanta operação que a gente fez, deixa eu arrumar aqui, a data de hoje, ah, mais um dia, graças a Deus, ó, o preço corrigindo aí, ainda bem que a gente já parou, pessoal, a gente já parou, agora vamos ver quantas, quantos traders que a gente fez, ó, a gente opera aqui, ó, com o price actual, tá bom, então deixa eu arrumar aqui, a gente opera com o price actual, mini índice, e cadê a nossa setinha que a gente coloca, onde a gente parou, ó, o preço, 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 ó, vamos colocar aqui, ó, laranja hoje, pessoal, então, a gente, é, o mercado abriu aqui, ó, aí a gente, até agora, ó, agora aqui, dá para fazer uma venda aqui, pessoal, ó, mas eu não vou fazer, não, para mim já está bom, 79 reais, tá, tá ótimo, tá ótimo, o que a gente vai fazer, vamos dar um print aqui na tela, ó, quem não sabe fazer capa do canal, ó, agora dá para fazer uma compra, mas eu não vou fazer, não, eu estou fora, agora, então vamos fazer aqui, ó, o alt, print, e agora a gente puxa aqui, ó, o pente, ó, cadê o pente, puxa aqui ele, a gente puxa aqui o pente, cadê, puxamos ele aqui, agora a gente dá um control V, a capa está aqui, agora a gente vem aqui, ó, ó, em exibir, colocamos menos, e agora é esse modelo que a gente quer, então agora a gente vem aqui, ó, exibir de novo, clicamos aqui em início, vemos aqui, ó, nesse quadradinho, agora a gente vem aqui, ó, em pixel, ó, aqui embaixo, manter a taxa de proporção, a gente clica também, e colocamos aqui 1280, que é o padrão da capa do YouTube, ó, 1280 por 720, agora a gente clica aqui, ó, coloca aqui, ó, manter a taxa de proporção, colocamos OK, temos aqui a capa do nosso, do nosso trader de hoje, hoje, agora a gente vem aqui, ó, em salvar, ó, salvar como? Eu vou colocar 22, vou colocar aqui, ó, capa, ó, vou colocar aqui, ó, capa, 22 do 7, pronto, salvei, agora a gente já pode fechar aqui, agora, o que que a gente vai fazer agora, pessoal? Agora a gente vai agora ver agora o relatório de performance, vamos ver aqui, ó, eu tenho aqui essas janelas aqui, pessoal, ó, eu opero aqui com 60 minutos, aqui eu opero com 15, e aqui eu tenho o dólar aqui, que vai me orientando aqui, e aqui eu tenho a Petra, tem aqui o DIF24 e o Nasdaq, tá bom? E agora a gente vem aqui em negociação, viemos em relatório de performance, vamos ver quantos traders que a gente fez hoje, ó, cadê, 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 ó, 13 traders, a gente acertou 9 e perdemos 4, o máximo que a gente conseguiu fazer no trade foi 196, ganhamos 79, e drawdown, vamos ver aqui o drawdown, cadê o drawdown? Drawdown, vixi, subiu hoje, ó, 113,92, mas, tá bom, operações, ó, operações, ó, teve um trade que eu peguei, ó, 134, então a gente acertou aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 traders, vamos ver o gráfico, aí o gráfico ficou desse jeito, completo, a gente tem isso daqui, ó, tá bom? Então, pessoal, o vídeo de hoje foi esse, a gente operando aqui no mini índice, espero que você tenha curtido, se não é inscrito do canal, inscreva-se, deixe seu comentário, agora dá pra ganhar mais dinheiro aqui, pessoal, ó, o preço vai descer mais e ir pra baixo, ó, mas eu não vou operar mais não, eu vou seguir o gerenciamento do trader, que é, sua meta era ganhar esse valor, era por esse valor, então, se a meta é o valor, agora não importa o que tá acontecendo, você bateu, você não, não ficou negativo, você não perdeu, você não vai ter que pagar, não vai ter que pagar a sua perca, e depois da perca as taxas, agora aqui, o que que eu vou fazer? Eu fiz 13 operação de 79, eu vou pagar no mínimo uns 10, 12 reais, e aí eu acabo ganhando ainda 60 e poucos reais, tá bom? Acabo ganhando aí 65, 67 reais. Então, pessoal, eu vou ficando por aqui, Carlinhos Trader, rumo à Elite, qualquer comentário, deixa aí no vidro, no vídeo, no vidro, deixa aí no vídeo, tem lá o meu Instagram também, Carlinhos, era um trader, deixa lá, é, comentário lá no, no direct, enfim, deixa, seu comentário que a gente vai estar respondendo, e, vem com nós operar aí o Price Action, no mini índice, tá bom? Eu vou ficando por aqui, Deus abençoe a sua casa e sua família, e a gente volta a se encontrar, no próximo vídeo, e amanhã, pessoal, sábado, a partir das 9 horas aí, a gente vai fazer a análise da semana, então, da segunda-feira até hoje, a gente vai fazer a análise, o que a gente poderia, é, fazer, antecipar, né, para que o futuro aí do, do gráfico, a gente, é, poderia, já, analisando o gráfico, né, a gente já pode, assim, ó, eu poderia ter feito isso, poderia ter feito aquilo, tal, né, então, quanto mais a gente estudar, mais a gente vê os padrões, é, gráfico aqui, né, que vão acontecendo, a gente, é, vai conseguir ter resultados positivos, tá bom? Eu vou ficando por aqui, Carlinhos Trader, rumo à Elite, e a gente volta a se encontrar, no próximo vídeo, valeu, fui, ótimo final de semana, a todos, a todos,